Cadê o Mesa Delta, hein? Cadê o Mesa Delta? 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 Cadê o Mesa Delta do Freezer? O Freezer tá voando sozinho, velho. Até porque esses guerreiros Z, né? Os guerreiros, eles voam sem nada mesmo. Eles voam só... Só por ser ele mesmo ele voa lá. Perfeito. Desceu. Entendeu? Só por ser o Freezer ele voa. Esqueceu tudo. Ele é um guerreiro Z, rapaz. Certo. Temos miras. Temos luzes. Snipers. Snipers! Ok. O Freezer escorregando o popô na grama. Coisa linda. Tá tendo bala ali, hein? Ih! Esqueceu reguei. Desse fogo, ó. Faço perdão aí. Perdeu a live? Pode voltar a live aí. Pode assistir depois que festar, rapaz. Perdeu ainda não... Nada se perde. Tudo... Precisa dar reload. Precisa dar replay. Nossa, o cara tomou uma só, velho. Uma só. E foi de comes e bebes, velho. Foi de comes. Tá, vou matar o cara do medalhão aqui só pelo medalhão mesmo. Porque essa arma aqui... Eu falei desse MG aqui, não me desce não, mas... Vou só pelo medalhão. Pra quebrar o chão aqui. Melhor. Cara, seria muito bom... Se eu conseguisse achar o boss. Isso é, assim, incrível. Essa é a experiência do que da U. Obrigado. Estamos com o SMG da Valkyria. Valéria, Valéria, Valéria. Tá. Já vi uma R da boa. Nossa. Nossa. Douradão assim de cara, rapaz. Aceito esse cara aqui. Não vou precisar. Ah. Não é isso. Por enquanto é isso. Se eu fizer uma play completamente doida, pirada. Vou fazer uma play pirada, hein. Pirei. Eu superei, peraí. Fiquei maluco. Fiquei maluco, hein. Agora eu fiquei maluco. Fiquei doidão. Fiquei maluco. Pronto. Fiquei doidão. Quero ver. Quero ver quem apoia a play do Freeza doidão. O Freeza é diferente, velho. Ele é diferenciado. Ele é surtado, velho. A minha R é uma sniper agora. Ó. Morri. Foi muito bom. Valeu a pena. Morremos. Por essa você não esperava. Tá vendo? Você já tava aí. O gordo vai morrer. Por essa você não esperava, viu? Ah, moneca. Tô falando. É a play da sniper. Por essa tu não esperava. Ah, esse gordo vai se ferrar. É. Olha aí. Olha aí. Tem mais alguém nessa brincadeira aí. Meu Deus. A pomba da paz. Acabou. Olha. 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 Olha a play da desgraça. Olha a play do desgraçado. Parado que nem um bote. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter pra dar paciência. Pra jogar esse jogo em 2025. O maluco fica completamente imóvel. Vai. Vai zoar. Beleza. Beleza. Certo Vamos ficar fully Ah, já pegaram a coisa Nossa, não foram no lar do luxo ainda? Eu vou Eu preciso de um carro Dá um carro que eu vou Pera aí Tem um carro aí, Brasil? Só um carrinho, gente Pelo amor de Deus, tem que ter, velho Ah, que isso, mano Não tem... Ah, tem Pô, o jogo tá sem veículo, pai Sem veículo? Calma aí Não tem jeito, né, Frieza? Tem que beber, tem que beber Tá passando os drinks Que o Patrick fez lá DNK, muito obrigado pelo resub DNK, tamo junto, meu querido A mulher do Google não leu, mas eu vi Tamo junto, DNKzão Obrigado, cinco meses É isso, pai Por aqui mesmo Cara, quer apostar quanto que lá no... Quer apostar quanto Que lá no lar do luxo Os caras tão camperando lá até agora Por isso que o bot não foi morto Tem uns três caras camperando Ninguém tem coragem de jogar Eu tenho quase certeza, velho Vai ter uns três campernites lá parados Chupando o dedo Pô de base Tá Pô de comes e bebes Pera aí Beleza Cara, não é possível que ninguém matou O boss da melhor doze do jogo Não é possível Se não matou é porque não conseguiu Tá ligado? Ó, tá tendo tiro Agora pegaram, hein Ó o tempo que os caras levaram Pra matar o boss, mano Dezoito minutos E a doze tá aqui ainda Obrigado Você é um amigo, amigo Muito obrigado Cara, não é possível, velho Não é possível Que os caras deixaram a doze ali, velho Não, não é possível Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando, velho Eu vou embora daqui, pai Caguei muito Ainda tem antena? Parece que eu quero Pode ficar com o merdalhão aí Caraca, isso aqui parece uma furadeira, velho Atirando Cuspindo grampo Tá ligado? O bagulho não dá dano, velho O grampeador Olha só ele Então vem Então vem Não, não, não Te fechei, te fechei, te fechei Te fechei, te fechei Não, não, não Pode parar Ué, velho O cara veio estragar o racha, pai Tava rolando, velho Tava rolando bonito O racha Pegar pokémon Pegar pokémon Pegar pokémon Prioridade 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 Calmo, calmo Vamos frieza Vamos frieza Vamos usar isso aqui rapidão Não consigo Tô full Vamos usar aqui Tá SMG SMG 12 Merdel Jesus, quem é pior? Eu, ele! O terceiro cara que tá atirando também não acerta. Solso horrível online! Ai! Para, horrível! Para, corno! Porra! Tu é cornão, pai? Oh, cornão! Cornitude! Cornitude, Junior! Morreu! Corno! 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 Porra! Corno! Não dá essa aqui com mira aqui. Vem cá! Errei! 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 Não quero mais! Toma! Errei! Tum! Mamei! Tum! Errei! Tomou! Tomou, chorou! Vai! Vai, corno! Ai, 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 ai! Darreira, darreira, darreira! Acelera, acelera, acelera! Para de atirar e me empurrar 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 Para porrar Tá, 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 tá Vários cornos atirando em mim É o cornão correndo atrás de mim Se ele me pegar, ele me chifra É o cornão correndo atrás de mim Vamos, Freeza, cuidado com os cornos, Freeza Cheio de cornos, cheio de cornos O Freeza tinha chifre, mas ele raspou o chifre dele Ele é o novo homem Ele é corno, ele virou um corno free agora Vamos, Freeza, vamos, Freeza Vamos, seu corno Peraí, 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 peraí Freeza motoqueiro, Rio de Janeiro Sem capacete, sem camisa Fudeu, mano Tu tá no Rio de Janeiro Vem um Freeza sem camisa, sem capacete De cima da moto Vindo pra cima de você Tu já sabe que vai perder o iPhone, mané Tem jeito Caraca, o Freeza tá muito afimado ao seu tempo Ele sai da moto pra pegar a moto de novo Vamos pro alto, Freeza, vamos pro alto, Freeza Vamos pro alto, Freeza Parece que tem um corno lá em cima, Freeza O corno dos Alpes Tem, tô vendo O corno dos Alpes O corno voador Morreu, 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 morreu Foi corneado aéreamente Me dá essa requeça Vem, Freeza Não, cara, quer saber? Eu vou me manter fiel às minhas escolhas ruins Vou pegar essa porra aqui Vamos, vamos jogar com essa porra aqui agora Agora eu vou jogar com essa CMG até o fim dos tempos Vambora Vamos pro Freeza Freeza tá colecionando cabeças, velho Falta dois Falta dois corno O Freeza colecionador de crânios Com quantos merdalhão já? Quatro Quatro merdalhão Existe um quinto merdalhão aqui na beira do gás Que isso, que isso Peraí, 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 peraí Vamos aí, velho O homem do merdalhão tá pra cá Ah, mas eu não vou achar ele dentro daquela cidade Mas é nunca Mas é nunca que eu vou conseguir desentocar esse cara, mano Ou eu pego ele correndo aqui no aberto Ou eu esqueço tudo Não vai, não vai, não vai dar Ali dentro não dá, não Mas que ele tem que vir, ele tem que vir Só pra dar aquele desencargo de consciência, né Cadê o medalhão? Ué O medalhão já tá do outro Eita, ué O medalhão já tá lá do outro lado? Morreu 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 Falta o cara do medalhão, velho Esse cara, mano Gente É que o negócio do medalhão não atualiza em tempo real, velho Tudo bem Tamo moqueado Tamo moqueado Tamo na safe Agora ele tem que vir, mano Não é possível Ah lá, ele lá Olha ele lá Olha ele lá Ah lá Ah lá É vinte carro Tá na moita, tá na moita Cabeção do freeze ali Sei lá, mano Fiquei com medo Fiquei com medo do cabeção do freeze ali Vazar, velho Vazou o cabeção Acertei, hein Sentiu a pressão Sentiu a pressão do freeze Ele é muito doido Ele é muito doido Caralho Caralho, esse SMG de longe É uma piada, velho Caraca, mano É uma perereca, velho É um homem perereca Desvantagem Não dá pra quebrar? Irmão, o Homem Perereca O Homem Perereca tá doido Mas o Freeza É o Kikas, é o homem que cante, velho Kika, 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 kika e morre Esqueça tudo, faz pra ele, mostra o mamute pra ele Esqueça tudo, velho É o Freeza doidão que jogou de SMG Sniper e ganhou Chupa que é de uva, deixa o like e o comenta E vamos de beijo, valeu, valeu